O relatório da OIT traz quatro pontos fundamentais. O primeiro é que a taxa de desemprego mundial deve aumentar moderadamente em 2017 e 2018. E deve atingir o patamar de 5,8% em 2018, o que significa 201,1 milhões de pessoas desempregadas. Em segundo lugar, o relatório mostra que esse não é somente o problema da quantidade de emprego, mas também da qualidade do emprego. O relatório mostra que as pessoas que têm emprego, na verdade, grande parte delas, mais da metade delas, está em emprego em situação vulnerável. E cerca de 30% dos trabalhadores dos países emergentes, eles têm emprego, mas estão em situação de pobreza, quer dizer, que eles ganham menos de 3,10 dólares por dia. O relatório mostra que os déficits de trabalho decente, eles alimentam a insatisfação, descontentamento social e estimulam as pessoas a migrarem do país. Cerca de um terço da população da África e da América Latina expressou o desejo de se mudar permanentemente do país nos últimos anos. Em relação aos países de língua portuguesa, o relatório mostra que se o ano de 2016 no Brasil foi ruim, com níveis de desemprego de cerca de 11,6%, 2017 e 2018 provavelmente serão piores. O relatório projeta um aumento do desemprego para 12,4% em 2017 e 2018 no Brasil. Em relação ao Portugal, apesar dos baixos níveis de crescimento econômico projetados para o próximo ano, cerca de 1%, se prevê uma redução substantiva do nível de desemprego, porque o nível de desemprego já atingiu patamares extremamente elevados. Angola, por sua vez, deve sofrer um pouco o impacto da redução do preço das commodities, em particular o petróleo, deve afetar o mercado de trabalho angolano, botando pressão para o aumento do desemprego. A retomada do emprego só acontecerá com a retomada do crescimento econômico. Não há crescimento do emprego sem crescimento econômico. É fundamental investir em políticas macroeconômicas que estimulem o crescimento inclusivo, geração de emprego decente, incluindo investimento público e privado em infraestrutura e construção, que são setores com alta densidade de emprego. É fundamental investir em micro e pequenas empresas, que são a máquina de geração de emprego da economia. Fortalecer capacidade técnica, investir em formação técnica e profissional, para aumentar a qualidade da força de trabalho. Isso pode ter impactos positivos na produtividade. E, por fim, fortalecer o sistema de proteção social, que funciona como uma forma de amortecedor em situações de crise como essa.